E aí pessoal, beleza? Continuando aqui a gameplay Diablo Immortal Estou com Arcanista no level 36 Eu já posso fazer a biblioteca Complete a fenda do desafio 3 Limpeza? Ah mano, sério? Me expulsaram da guilda Me expulsaram? Me expulsaram da guilda Fenda do desafio Aí Ok 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 Tchau. 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 Caraca, onde que é a bagaça? 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 Eu estaria feliz de ajudar. Ele me ensinou, que você vem, e depois de séculos, é isso. Eu sou o curador deste livro. Eu sou o curador deste livro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Esse aqui eu não vou fazer não. Grupo de Guerreiros. Infernicário. Vamos voltar para a biblioteca. Ah, ele está indo para a biblioteca. Ah, ele está indo para a biblioteca. Ah, ele está indo para a biblioteca. Ele está indo para a biblioteca. Ah, ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho ohoho 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 a biblioteca foi e caiu primeiro devo regalar minha força macho monstro na biblioteca ohoho oho 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 parece que três outros tentaram abrir essa caixa ele não foi para eles o Admirante da Garno nossa destino é apenas em frente vamos nos acelerarmos a sala, vamos? ah não o Lápide quase lá a Statue de Resurgence é apenas um pouco longe aqui estamos pera aquele orbe que a Statue está pegando hum só falta precisar de grupo essa bosta o 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 e agora vai ter que matar o golem super ultra mega blaster gigante o 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